Peixama 42 Wallow Away Sidney Um pedacinho da minha infância morreu quando descobri a verdade sobre esse lugar E se você não sabe, não existe esse lugar em Sidney Só nos nossos corações mesmo Pode rodar a vinheta Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics E é claro que eu tinha que fazer esse vídeo Sobre uma das melhores e mais adoráveis animações da Pixar Que acaba de ganhar uma sequência que estreia aí nesta semana Nos cinemas, uma sequência que eu não achava muito necessária E que eu não estava botando muita fé, mas que aparentemente é muito boa Eu estou falando, é claro, da fantástica jornada de Marlin Para encontrar o seu filho Antes de ir procurando Dory, é hora de relembrar dele Procurando Nemo Eu acho que a essa altura do campeonato Eu não preciso explicar a história, a trama que rege Procurando Nemo aqui no vídeo Se você nunca assistiu Procurando Nemo Ou se pior, se você nunca ouviu falar de Procurando Nemo Se você não faz ideia do que se trata esse filme Bem-vindo de volta ao Planeta Terra Enfim, vamos direto aí aos comentários sobre esse excelente filme Eu preciso ir por partes aqui para falar de Procurando Nemo Eu preciso dividir aqui em tópicos Porque essa é uma das minhas animações favoritas É um dos meus filmes de infância E quando eu pego para falar de filme favorito Eu vou longe, eu me disperso e vira uma festa Então eu preciso dividir as coisas aqui Começando primeiro pela parte da crítica mais racional Que no caso é a parte técnica do filme O design de produção, a fotografia, os cenários, o design dos personagens No geral, o visual de Procurando Nemo É até hoje um verdadeiro triunfo para a história da animação Foi impressionante na época E mesmo hoje que a animação já está ainda mais avançada Que a Pixar já fez ali Filmes ainda mais impressionantes Como Divertidamente ou Bom Dinossauro Em termos visuais Mesmo hoje o visual de Procurando Nemo O design de produção do filme Continua absolutamente impressionante A riqueza de detalhes A grandiosidade dele O cuidado que os animadores tiveram ali Com cada mínimo detalhe ali Que está ao redor dos personagens Nos próprios personagens Eu já devo ter visto esse filme umas 257 vezes A ponto de saber ali frases de cor Mas dessa vez que eu parei para rever ali Para fazer esse vídeo Deu para perceber o quão impressionante ele é Porque tinha detalhezinhos ali Cuidados que os animadores tiveram Que eu ainda não tinha notado nesses anos todos Esse é o tipo de filme que vale a pena você parar para rever Você assiste, curte a história E depois você rever para prestar atenção nesses detalhes Para você ver ali o ambiente ao redor dos personagens Os detalhes dos personagens Você realmente se sente no fundo do mar Você acredita no filme o tempo todo É muito legal como o filme tem um visual Que remete sim à animação Os personagens eles podem ser ali Parecidos com seus peixes na vida real Mas eles tem o seu que animado ali Para chamar a atenção das crianças O visual deles, aquela coisa toda Mas mesmo assim eles conseguem encontrar Um meio termo muito bom ali Entre o realismo e a parte animada ali Pode parecer besto o que eu estou falando Mas vai assistir qualquer outra animação de peixe Que saiu depois de Procurando Nemo Saíram 200 mil Vai assistir esses filmes e ver se tem metade desse cuidado Mas a galera ali da Pixar que trabalha nesse filme Eles se importam Eles querem fazer o negócio bem feito Eles querem fazer o negócio bonito E acima de qualquer coisa Independente da história dos personagens e de tudo Procurando Nemo é um filme bonito de se ver Mesmo hoje que a animação já avançou mais Procurando Nemo continua sendo um marco para animação E um espetáculo visual Mas olha, eu vou te dizer que esse é o tipo de animação Que me deixa indignado com o Oscar Por não dar espaço para animações em categorias técnicas Como design de produção ou fotografia Procurando Nemo merecia muito Entrar na categoria de melhor design de produção No ano que ele competiu Tudo bem que ele não ia ganhar Porque era o mesmo ano de Senhor dos Anéis do Retorno do Rei Mas enfim O roteiro do filme escrito pelo Andrew Stanton Bob Peterson e David Reynolds Com base numa história desenvolvida pelo Andrew Stanton Que também dirige o filme É particularmente excelente Excelente pelo mesmo motivo que todas as grandes animações da Pixar são excelentes É um roteiro que parte de uma premissa extremamente simples Mas faz miséria com essa premissa Apresenta diversas coisas maravilhosas com base nessa premissa A começar ali pelo ultra corajoso prólogo do filme Muita gente menciona ali a sequência inicial de Up E realmente ele é incrivelmente triste A questão é que em Up não foi a primeira vez que a Pixar pegou a gente de calça curta Porque Procurando Nemo começa ali com um prólogo de cortar o coração Que a gente vê um casal feliz, o Marlin, a sua esposa, Coral Esperando ali pra ter os seus filhos E esse casal é atacado A mulher morre Todos os filhos morrem E só sobra um Que o Marlin chama de Nemo Contar isso já mostra o quão traje que é essa sequência inicial Mas a forma como ela é mostrada É ainda mais pesada O filme ele começa mostrando ali uma caverna Com todas as ovas de peixe prestes a nascer E dois minutos depois ele desce Tudo escuro, né? Eu falei da questão da iluminação Aliás, essa cena é a única cena do filme Que tem ali um tom mais sombrio Ele desce na caverna e vê a caverna vazia, assim A gente acabou de ter essa informação do casal feliz com as ovas de peixe E de repente vê tudo vazio E a mulher dele morre E aí dá um close no peixe O peixe começa a chorar E meu Deus do céu, que horror Que filme é esse que eu tô assistindo? Acabou de começar Mas é brilhante a forma como a Pixar faz essa cena Ela coloca ali logo no começo do filme Logo no prólogo Essa cena pesada Essa cena que te pega de surpresa Por quê? Porque o Marlin é um personagem que é extremamente complicado Durante o filme Por causa dessa experiência Ele se torna um pai extremamente super protetor E as atitudes que ele toma durante o filme Tanto com o Nemo quanto com a Dory Poderiam despertar a indignação do espectador Porque tem momentos do filme que o Marlin parece que tá sendo ali um pé no saco Mas a todo momento que o Marlin parece que tá sendo extremamente chato A gente já lembra da sequência inicial Do trauma terrível que ele passou E entende por que o personagem é assim Então essa sequência é brilhante O fato dela estar no começo do filme é brilhante Porque ela já te dá um baque Já te faz se identificar com o personagem Já te aproxima ali do Marlin Antes mesmo do título aparecer É Disney Pixar né Não tem mais o que falar E já que eu tô falando de personagens Procurando a Noema uma galeria De personagens excelentes É impressionante como a Pixar conseguiu reunir Num mesmo filme Tantos personagens carismáticos E interessantes E cheios de sacadinhas E cheios de brincadeiras Em relação ao fundo do mar Os alcoólicos anônimos no fundo do mar São um grupo de tubarões Tentando parar de comer peixe A ideia de todo mundo achar Que o peixe palhaço é sempre engraçado Todos os personagens do Aquário Cada um com a sua particularidade Cada um com uma característica marcante E personagens como Nemo e Adore Tendo ali coisas que poderiam ser tratadas De forma séria Sendo tratadas de forma bem humorada O que é uma sacada ótima do filme Porque consegue suavizar a seriedade Dos problemas que eles têm Porém quando o filme precisa Quando é importante pra história Ele consegue ali dar a volta E trazer um lado mais dramático Pra situação dos dois Poxa, aquele desabafo da Dória Lá perto do final do filme E te cortar o coração Ninguém nunca ficou comigo Tanto tempo antes E se você for Se você for É que eu me lembro melhor Das coisas com você Juro, olha Peixe, Herma 42 42 42 Eu lembro dessa Eu lembro Tá aqui Eu sei que tá Porque quando eu olho pra você Eu Eu sei que tá aqui E eu Me sinto em casa Quando Eu tô contigo Então o filme investir na ideia Do fato dessa inocência toda Da Dória Conseguir ajudar o Marlin A chegar a Sidney Mesmo que das maneiras Mais malucas possíveis Foi uma forma muito delicada Da Pixar desenvolver Esses personagens Aliás É muito difícil Não simpatizar Ou pelo menos Não entender Algum personagem desse filme Todos eles são muito carismáticos Muito interessantes Muito divertidos A trilha sonora do Thomas Newman É fantástica Pra mim A trilha sonora de Procurando Nemo A trilha de Os Incríveis Que é do Michael Guiacchino E a trilha de Up Que também é do Michael Guiacchino São as três melhores trilhas De todos os filmes da Pixar Eu não consigo decidir Qual das três é melhor Essa trilha é muito inspirada O tema principal dela É muito legal Evoca a descoberta Evoca a aventura E falando em coisas bonitas Outro grande acerto Desse filme É a expectativa Que ele cria Pra gente ver Certas cenas Afinal o nome do filme É Procurando Nemo O filme inteiro É sobre um pai Procurando o filho perdido Então a gente fica Naquela expectativa Provavelmente A gente já supõe Que ele vai encontrar O Nemo no final Afinal não é Game of Thrones É Procurando Nemo Então a gente fica Naquela expectativa De saber como vai ser Esse encontro Se o filme não decepciona Quando o reencontro Acontece é belíssimo Eu vou confessar Aqui um negócio pra vocês Um dos meus pontos fracos Em filme É o reencontro Reencontro bem feito É um personagem Buscando o outro Precisando do outro O filme inteiro E faz de tudo Pros dois se encontrarem O filme todo E aí chega um momento Que eles finalmente Se reencontram E é sempre emocionante Eu sempre caio como um pato E quando o Nemo e o Marlin Se reencontram nesse filme Só sobra lágrima aqui Cara E o mais legal É que apesar do filme Concluir o seu plot principal Ali naquele momento Com o reencontro dos dois Ele ainda para Pra resolver o arco De cada personagem Com uma última situação Urgente ali Então ele fecha o arco Do Marlin Fecha o arco do Nemo Fecha o arco da Dory E fecha ali De uma forma muito bonita A relação entre o Marlin E o Nemo Enfim Procurando o Nemo É um filme belíssimo De início ao fim Tem um visual Absolutamente fantástico Uma trilha sonora Linda de se ouvir Personagens Extremamente carismáticos Um roteiro Que com seus personagens Com a sua história Consegue envolver E cativar o espectador Do começo ao fim Mensagens muito bonitas Muito marcantes E muito bem passadas No filme Todas as mensagens Que o filme traz São muito bem integradas Ali na trama A dublagem do filme Tanto em português Quanto em inglês É excelente E você tem uma coisinha Que faz Procurando o Nemo Ser apenas um filme Excelente Espetacular Lindo de se assistir Um dos meus favoritos da vida E não uma obra-prima Quase perfeita É a sua estrutura Porque depois que a gente Assiste ali 270 vezes Como eu disse É difícil não notar Esse probleminha do filme A quantidade de vezes Que alguém desmaia Ou cai Pra justificar um fade out Pra pular pra próxima cena Talvez o maior problema De Procurando o Nemo E o maior problema dele De forma nenhuma Consegue afetar o filme A ponto de fazer a gente Achar Nossa Estragou o filme Pra mim A estrutura dele ser assim É o fato de que A direção do filme Acaba estruturando ele De uma forma meio esquisita Porque ele não soa Como um filme Completamente amarrado Ele soa como uma história Dividida ali em vários capítulos E acaba soando Um pouco estranho Nunca incomoda A ponto de estragar o filme Mas não deixa De afetar ele um pouco Mas isso é um problema Minúsculo Pra um filme Absolutamente fantástico Procurando o Nemo É uma das minhas animações Favoritas É uma das mais lindas Animações Que a Pixar já fez Tanto em visual Quanto na sua história Quanto na mensagem Que ela passa E merece uma nota altíssima No fim das contas Procurando o Nemo É um filme nota Nove e meio E este foi mais um Pós-créditos Classics Aguarde porque Amanhã Ou no máximo Depois de amanhã Sai o vídeo De Procurando o Dory Enquanto isso não acontece Comente aqui embaixo O que você acha De Procurando o Nemo Que eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou!